Léo Realpe foi contratado pelo Bragantino no início de 2020. O Caleri tem 12 gols na temporada. E quer mais! Lá vem ele! Realpe ganha! Ortiz, Realpe! Que nervosismo até pelo placar, Luiz. Léo, corta na boa, vem pro meio. Tirou ali o Léo Realpe. 1 pro Bragantino, 0 pro São Paulo. Realpe tirando a bola do Caleri. Segunda partida. No então Marcelo Estefani, 0 a 0. E ginga na entrada da grande área. Perde a bola. Léo Realpe, Laika! 31, Eric Ramirez. No ano passado, o Crespo teve desfalques em todas as três primeiras rodadas da competição. Léo coloca a bola na entrada da pequena área. Realpe tirando. Rafinha, pra dentro. Léo Realpe pra fora. Fez o passe pro gol, mas o Eriton às vezes deixa o corredor atrás. Então o Elinho vem agredir aqui. Carlos Eduardo. São Paulo vem na pressão. Rafinha tentando o Caleri. Realpe tira. Parou o Ramon do outro lado, né? E o São Paulo se anima. Caleri domina. Bate pro gol. Travado pelo Léo Realpe. Jogador do Grêmio. Wellington, cruzamento. Parando em Léo Realpe. Luiz Teixeira. Jonathan Caleri. Léo Realpe voltando com o Cleiton. Léo. Rodrigo Nestor. Errou a devolução pro Léo. Colorado mandando pra frente. Léo Realpe. Messanicão. Ramon tirou. Patrick bate pro gol. No bate-rebate. Lá vem São Paulo de novo. Colorado. Escanteio pro São Paulo. Comprança de escanteio. Tirando o Léo Realpe.